Gente, olha o que eu estou aprontando. Como será que vai ficar? Aguarde e verás. Vamos fazer um bloco verde para destacar. E aí galera, acabei de tomar uma ducha. Ele já está dormindo. Vou deitar também. Dei as duas demões de tinta aqui no corredor. E está faltando um lustre, um pendente, uma luminária. Sei lá, a gente vai ver o que vai ficar melhor. E vou ver amanhã, quando secar bem, realmente, às 24 horas, se vai ser necessário dar uma terceira demão ou não. Isso aí eu só vou conseguir ver no dia. De dia. Mas olha como ficou, gente. Ficou bem legal. Olha isso, gente. Aí a gente decidiu manter essa parede branca aqui. Não sei o que eu vou fazer, se eu vou jogar um creme aqui ou algo do tipo. Mas a gente fez esse estilo dessa caixa. Essas paredes verdes e o teto também. Ficou muito legal, né, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Ficou muito legal. Deixa eu virar a câmera. Bom, gente. Ficou muito legal, né? Provavelmente. Preciso de um lustre. Mas eu creio que provavelmente vai haver a necessidade de dar mais uma demão amanhã. Mas aí é rapidinho, porque é só uma demão. Mas ficou lindo. Gente, ficou show de bola. Ficou perfeito. Ficou o que eu queria. A referência que eu peguei, eu gostei. Ficou. Amei. Ainda estou bom de pintura. Pois é, né? Ainda estou bom de pintura, né, gente? Agora eu vou me ajeitar aqui. Que eu vou dormir, né? Porque já é domingo, né? E é isso aí. Abraço. E depois eu mostro o resultado final. Nesse mesmo vídeo. Tá? Beijo. Pois é, gente. Precisei de dar mais uma demão. Agora é só esperar secar. Mas, ó. Ficou um verde bem acentuado. Um verde musgo, né? Bem legal. Ficou bem legal. Agora que tá um dia nublado, né? Mas ficou bem legal. Ficou o tom que a gente queria. Agora é só esperar secar. Porque eu dei mais uma demão. Mas ficou perfeito. Bom, é isso aí. Agora bora passear no domingo.